Olha a caneta brisando Opa! E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal Para mais um videozinho de PES Bobaio 2020, meu amigo Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua Ai, mano, eu sou um retardado mesmo, cara Você é um bobão Ai, esses inscritos meus que me dão umas dicas nada a ver, né, bora? Bora lá Então, rapaziada, se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo, beleza? Aqui você vai encontrar algumas dicas, alguns tutoriais X1 contra inscritos, de vez em quando a gente faz um X1 contra inscritos E, mano, seja muito bem-vindo aqui no meu canal Tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, né, mano? Se você gostar também do meu canal Se você não gostar e quiser deixar o dislike também, tranquilo, mano Fica à vontade, tá ligado? O dislike faz a gente crescer, tá ligado? Então, tamo junto E se você é meu inscrito Toca aqui Tamo junto Mais uma vez, rapaziada Bom, a gente tem algumas novidades aqui, rapaziada Desde já Já comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar nesse empresário especial Se o seu jogador foi molhado que o meu Vou te dar aquele coraçãozinho maroto, beleza, mano? Então, tamo junto E, galera, já explode o like aí, mano Já regaça esse like aí, mano Não custa nada, mano Você dá um likezinho, tipo, de boa, mano Vamos lá, dá um likezinho assim Pronto, né, Gretchen? Dê um like, pronto Então, vamos lá, rapaziada Vamos parar de enrolação Vamos parar de besteira aqui Vamos lá Quero explicar algumas coisas pra vocês Que tá bem bacana Hoje temos a volta das moedas MyClub, né? A gente já sabia que ia voltar Porque a Konami Mano, quando o pessoal começa a cair em cima da Konami Ele já Apera A TV já Já ouviu aquela história Aperta aquele peido Tô até me enrolando Tô até me enrolando aqui pra falar Aperta aquele peido Então, é exatamente isso, mano Então, é só botar uma pressãozinha na Konami Que tá tranquilo Bom, vamos lá, rapaziada Vamos explicar algumas coisas aqui pra vocês Que já veio muito de jeito Já de manhã cedo Me perguntar aqui no meu WhatsApp, mano Então, vamos lá Vou responder pra vocês Bom, tivemos aqui a volta do Match Day E temos aqui Manchester City, né? E Tottenham Os dois times da Inglaterra Muito bom, muito legal Dois dias aí pra estar finalizando esse evento Pra você estar jogando e tal Pra você poder chegar até as finais E beleza, vamos lá, galera Como é que vai acontecer aqui, rapaziada? Como é que você vai conseguir pegar as tuas moedas MyClub? Isso é muito simples, muito fácil Bom, então se você fizer aí 500 pontos Que não é tão difícil Lembrando, né, galera? Lembrando São três parâmetros, na verdade Tem... Deixa eu ver qual que é, mano Deixa eu lembrar aqui, ó Tem aqui embaixo Lembrei, ó Tem o básico Tem o intermediário E tem o perito, certo? Então, vamos voltar aqui de novo Então, aqui você fez 500 pontos Tranquilo Então você já vai conseguir aí Seus dois olheiros, né? Que é do Tottenham E também do Manchester City Ganhou tranquilo Show de bola E depois você fez mais mil pontos Você vai ganhar dois preparadores especial Três estrelas Tranquilo também 1500 pontos, galera Você vai conseguir mais um olheiro aí É do Tottenham, né? E também do Manchester City Muito bom Bacana Aqui que você vai ganhar as tuas moedas MyClub, né? Então como é que vai funcionar? Se você for básico Você vai ganhar 10 moedas MyClub Quando você chegar nos 2 mil pontos Certo? Se você for intermediário Você vai ganhar 15 moedas MyClub E se você for perito Você vai ganhar 20 moedas MyClub Na verdade, então Como é que vai funcionar? Eu vou ganhar 10, 10, 10, 10 Não, calma Se você for básico Você vai ganhar agora 10 moedas MyClub Quem for intermediário 15 moedas MyClub E perito vai ganhar 20 moedas MyClub Beleza? Isso é quando você chegar nos 20 mil pontos Você chegou no 2 mil e 500 pontos Você vai ganhar 5 mil GP 3 mil pontos Você vai ganhar mais 2 preparadores especial 3 estrelas E quando você chegar aqui No 3 mil e 500 pontos, galera Você vai ganhar mais 10 moedas Caso você for básico E se você for intermediário Você vai ganhar mais 15 moedas MyClub E perito 20 moedas MyClub Mano, é super fácil isso aqui E lembrando também, né, rapaziada Quando você está lá jogando o Match Day Não é muito difícil você estar ganhando Essas moedas MyClub aqui Mano, agora vai ter muita gente jogando Por causa das moedas Então, lógico Que em uma hora você vai pegar um cara Que vai jogar muito bem Mas também você vai pegar vários jogadores Que estão começando agora Então, fica esperto aí, mano Fica esperto para você estar ganhando As suas moedas aí, beleza? Então, chegou nos 4 mil pontos Você vai ganhar um preparador especial Dois, né Um preparador especial Chegou nos 4 mil e 500 pontos 5 mil GP 5 mil pontos Você vai ganhar aqui Dois preparadores especiais Aí é aqui que está o bichão Se você chegou aqui Nos 5 mil e 500 pontos Aí você que é básico, por exemplo, né Eu creio que a maioria Que está assistindo esse vídeo aqui Deve ser de intermediário Para ir para cima Eu creio Tem gente nova também Que está começando no jogo Mas eu creio que a maioria Deve ser assim Então, galera Se você for o básico Aí sim Você vai ganhar as suas 30 moedas MyClub Que totalizando Vai dar 10 da primeira Com 10 da segunda Vai dar mais 30 da terceira Então, você vai ganhar aí 50 moedas MyClub, beleza? Se você for intermediário Você vai ganhar as suas 45 moedas MyClub E aqui quem for perito Vai ganhar as 60 moedas MyClub Então, só quem for perito Vai conseguir ganhar as 100 moedas MyClub, beleza? Mas como eu falei para vocês Para vocês serem peritos Acho que é 900 pontos para cima Se eu não me engano, galera A pontuação ali que vocês têm que ter Não é muito difícil, beleza, mano? É tranquilo Só vocês treinarem e jogarem aí Que é tudo tranquilo Aí depois vocês vão ganhar aqui Depois disso que conseguir ali Ganhar todas Bater todas as metas Aí vocês vão jogar Se vocês quiserem jogar mais vezes Vocês vão ganhar apenas 1500 GP Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí Então, a volta das moedas MyClub É muito bom Ah, né, como é que eu faço Para saber se eu sou intermediário Se eu sou É... É... Perito Bom, aí você vem aqui em participar E aqui vai estar, ó Tem o básico Que é entre O zero ali E 1999 E também tem o intermediário Que é entre 700 pontos A 900, basicamente, né? Ó, 899 E tem o perito Que é de 900 até 999 Acho que ninguém conseguiu chegar Nessa marca aí Beleza, galera? Então é super tranquilo Super tranquilo mesmo Estamos aqui Os eventos Que a gente ganha É... Nossas 25 mil GP Então tá aqui, ó Tem o desafio 1 Desafio 2 Desafio 3 Isso aqui é bem legal, galera Que tá dando bastante GP, cara Isso aqui é importante Para quem tá farmando GP Por exemplo, que é no meu caso aqui Isso aqui eu vou estar finalizando Muito legal Isso aqui é legal O difícil É só no evento 3 Só no desafio 3, né? Que você tem que fazer 5 gols Mas, tipo assim Desafio 2 E desafio 1 aqui É tranquilo, mano Então vai dar para você pegar As suas moedas As suas GPs aí, tá? Então vamos lá, rapaziada Vamos direto para a box Já falamos demais aqui Sobre o Match Day E vamos lá Temos aqui uma box draw Que para mim não compensa Não vou abrir isso aqui Comenta aí se você vai abrir isso aqui ou não E eu acho que eu não vou abrir Vamos ver os jogadores que tem aqui É... Tem ali o... O Alisson Tem o De Gea Tem o De Bruyne Tem o Mané Tem vários jogadores bons aqui, rapaziada Mano, vários jogadorzinhos assim Legais assim Mas, cara Não compensa Tem a maioria deles aqui O Alisson Eu ainda não tenho Mas eu estou muito bem servido Do... Do Manuel Neuer de goleiro Então para mim está super tranquilo Então vamos lá, galera Temos aqui Os jogadores especiais O Clube Selection aí Do Tottenham E também do Manchester City, né? E eu vou falar a verdade para vocês Se for para mim abrir um desses aqui Claro que eu iria abrir Do Manchester City Que para mim vale muito mais a pena Do que do... Do Tottenham Temos aqui vários jogadores bons aqui, mano Caramba Muito top Temos aqui o goleiro Ederson Brasileiro Defende muito Temos aqui o De Bruyne Cara, na verdade Esses jogadores aqui O que eu quero mesmo, galera É o Walker, tá ligado? Porque aqui, olha que lateral Top, galera Top mesmo, ó Top mesmo Olha só 97 de velocidade Aceleração muito boa Força no chute Excelente lateral E... Vamos aqui então para o Tottenham O Tottenham É... Já tem a oportunidade aqui De estar tirando o Harry Kane, né? Que é 92 Caramba Muito bom mesmo o Harry Kane Muito top, mano Olha só Aqui... Ó, pode ver que aqui, galera Ele está melhor Do que aqui, ó Vocês podem ver, ó Vocês podem reparar Que ele está melhor do que aqui, ó Ou está igual Ou posso estar falando besteira Ah não, mano Parece que está igual, né? Parece que está igual Então caso você não conseguir Tirar ali Do Tottenham Dá para você conseguir tirar ele aqui Show demais, galera Então vamos lá Vamos abrir aqui O empresáriozinho aí Vamos abrir primeiro aqui O do Manchester City, né? O Manchester City aqui Mano, pode vir até o Sterling, mano O Sterling aqui para mim Já está show também, ó Ele está muito bom Olha só Caramba Nossa, excelente, mano Pegasse esse Sterling aqui Estava show demais Mas vinha o Walker também Já está valendo Então vamos lá, galera Não esqueça de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar E depois a gente vai ver, galera O overall dos jogadores aí, tá bom? Estamos juntos Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos ver Vamos ver Deseja em boa sorte para a gente aí E vamos ver qual jogador Que vai vir Vamos ver Vamos ver Da Inglaterra Como sempre Vamos ver Será que é o Sterling? Eu acho que é o Sterling Perninha morena Hum, garoto Eles estão deixando a gente sonhar É o Sterling Muito bom Muito obrigado, Colami Muito obrigado Show demais, mano Show demais Então vamos lá Então vamos lá no Tottenham O Tottenham aqui, galera Deixa eu ver se vale a pena Eu vir aqui no Tottenham Para falar a verdade, mano Eu acho que não compensa não Ah, compensa por causa Desse zagueiro aqui, galera Por causa desse zagueiro aqui Compensa Esse zagueiro aqui Para mim já Dava uma boa Para mim já, mano Excelente zagueiro Talento defensivo 99 Então vamos lá Vamos tentar contratar aqui E tomara que dê boa Para a gente Como eu falei Não esqueça de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar E se vir o Harry Kane também Tá, show demais, né, mano O cara é um excelente atacante Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha lá Olha lá Bola preta Parece o Erissen, né É o Erissen Eu acho que é o Erissen Será? Ou o Lucas É o Lucas Tá bom Garotinho Lucas aí Nem sei qual over que ele é 90 também Vamos ver se ele é bom Eu nem vi como que tá aqui Bom também Bom jogador Mas não é aquele jogador Ele tá caramba Corre pra cacete, mano Caramba, muito bom Top da balada, mano Tá show demais Vamos lá, então Espero que a gente consiga Um jogador bom Não esqueça de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Beleza, galera E não esqueça do teu like também, mano Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem é que vai vir Ai, ai Vamos ver quais são Os jogadores top Que vai vir pra gente Aqui agora Não, tomara que não venha O Sterling de novo E é o Sterling de novo Só porque eu não queria tirar o Sterling E vir o Sterling, mano Tá bom Dois Sterling Dois Sterling Tá show demais, né, galera Tá bom Mano, vou abrir mais um aqui Vamos Vamos em busca desse Desse Walker aí Só falta vir três Sterling Aí o bicho pega, hein, mano Aí o bicho pega, hein Vamos ver Mais um do Monster City E tomara que venha o Walker, mano Eu quero muito o Walker, mano Opa, perninha esquerda Quem será que é, garoto? Quem será que é? Hum... É um lateral, parece, hein É o... Caramba, quem que é? Quem que é? É um ponta, né Um ponta direita Bom Marrê Marrês Bom também Não tem problema não, galera Excelente jogador Deixa eu ver quem que é Um ponta direita Caramba, é muito bom, mano Bom mesmo Beleza, galera Vamos ver lá Vamos agora para aquele aplicativo Para ver quais jogadores Que compensam ou não A gente está tirando aqui Nessa box aí Beleza, galera? Tamo junto Vamos lá para o aplicativo, então Então, beleza, rapaziada A gente já chegou aqui no aplicativo E a gente vai ver aqui Quais são os jogadores Que realmente compensam aí A gente está tirando Nesse... Nesses jogadores especiais aí Beleza? Vamos ver Vamos lá Vamos colocar aqui, então Do Manchester City Vamos colocar do Tottenham Para ver Primeiro do Tottenham Então Caramba O lateral ali Compensa, hein, mano 95 O Erickson vai chegar Até 96 Muito bom O... Caramba, quem que é esse cara aqui, velho? Aurier Ah, o Aurier Chega 93 Caramba O Lucas Chega a 95 Rapaz Cacete, velho O Harry Kane Chega a 97 O goleiro chega a 88 Nossa, o goleiro Graças a Deus Eu não tirei o goleiro, mano E o Dele Alli Chega a 96 Então, melhor aqui É o Harry Kane, né, mano? Chega a 97 de over Muito legal Muito bacana Agora, vamos lá No Manchester City Para a gente dar uma olhada Nos jogadores do Manchester City Ó, o Walker Que eu estava querendo ele Ele chega até 93, galera Então, assim Compensa, mas também não compensa Mas ele é um excelente lateral O De Bruyne chega a 96 Muito bom O Sterling Ué, cara A gente está errado aqui O Sterling Não evoluíram ele aqui, mano Está a 92 Depois eu vou dar uma Uma checada Para ver qual nível Que o Sterling chega Beleza, galera? O goleiro O Ederson Chega a 95 O Stone Chega a 95 O Mahrez Chega a 94 O Gabriel Jesus Chega a 97 É, tem um outro Que não chega a 98, né, galera? Se eu não me engano Acho que é 98 Mas está bom Esse aqui Que esse Gabriel Jesus Aqui está bom E também O Foden Foden, né? Também Cara, está bugado Esse aplicativo aqui hoje Mas o interessante aqui Que alguns jogadores Aqui aparecem, né, mano? Então, putz O Sterling que eu queria ver Não apareceu aqui, mano Então, mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de comentar Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar E deixem aquele like, mano Para ajudar nosso trampo Aqui no YouTube, beleza? Amanhã Voltamos aí com os vídeos Do lixo ao luxo Uma série que vocês estão curtindo Para caramba Eu também estou curtindo Para cacete Então, é isso aí, rapaziada Fiquem todos com Deus A gente se vê no próximo vídeo Aquele forte abraço Falou E eu fui! Tchau, 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 tchau E aí, tchau, 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 tchau